Vidas, pegue essa palavra aqui, ó, vocês estão vendo aqui essa torneira pingando, e vocês estão vendo aqui esse balde enchendo, beleza? Se eu abrir aqui essa torneira, lógico que esse balde vai encher correndo, vai encher muito rápido, porém, pegue bem essa palavra. A água aqui está gotejando, e pra poder encher esse balde, vai demorar muito, não é assim na minha vida e na sua vida? Muitas vezes a gente quer que o balde das nossas vidas encham rápido, ou seja, a gente quer que tudo aconteça depressa, que as promessas do Senhor, que o que Deus falou em nossas vidas venham a se cumprir de uma forma rápida. Mas às vezes Deus faz como essa torneira, Ele vai deixar pingar, 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 pingar e pingar, até transbordar. Vai encher, vai transbordar se eu deixar, mas vai demorar. Então às vezes você está exatamente assim, como esse balde, esperando, esperando, transbordar, encher. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer que Ele é que é a torneira, Ele é quem dá o controle da situação. Você é o balde aqui nessa metáfora e Deus é a torneira. Então você tem que esperar, você o balde, tem que esperar a torneira. Não é isso que é Deus aqui? Encher ou fazer transbordar. Então Deus me trouxe aqui pra te dizer tenha calma, porque vai encher, o balde vai encher. Vai até mesmo transbordar, se você deixar transbordar aqui, Ele enche e também transborda, mas vai demorar. Não é que esteja demorando, eu estou caprichando. Assim como essa torneira, nessa velocidade, eu estou trabalhando a tua vida. E nessa velocidade eu sei como trabalhar, eu sei como lhe estruturar, eu sei como fazer você mudar de dentro pra fora e automaticamente de fora pra dentro. Então descanse, porque nessa demora pra você, é eu aperfeiçoando não só você, mas também o cenário. Então Deus me trouxe aqui pra te dizer que como essa torneira, Ele está trabalhando na sua vida, está enchendo. Você pode não estar nem notando agora, porque nem parece que está enchendo, né? Mas eu botei, meus amores, esse balde aqui vazio e Ele já está até aqui. Então receba essa palavra no nome de Jesus, porque Ele vai encher. Assim é o que Deus prometeu na tua vida, vai se cumprir. Não está demorando, Deus está caprichando, não é no seu tempo, é no tempo dEle.